Aplausos 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 Pelo amor de Susa Meneghel, que roupa é essa? Aplausos Essa roupinha não fui eu que fiz Então, essa roupa é brilhante, shiny, golden star, gostou? Gente, eu achei que você tá super parecida com a galinha pintadinha, só que menor Aplausos Fica quietinha, tá, querida? Que o destaque hoje aqui sou eu, então, Ferdi Eu resolvi botar essa coisa assim, mais brilho, porque eu acho que tem muito a ver, assim, com o meu perfil Tá, eu tava mesmo querendo falar com você Eu já sei em qual setor você vai ser o destaque Ai, Ferdinando, você é o best friend forever Pode encontrar comigo pra sempre Você vai ser assim, o grande dest... Ah, não, o grande não, que não combina com você essa palavra Você vai ser o sensacional destaque da ala infantil É o quê? Gente, eu não tô falando, é a galinha pintadinha tamanho P Querida, arranhou o disco, não tem outra piada, não? Escreveram essa pra mim A galinha pintadinha é azul, tá? Só pra te falar Obrigada, mãe E eu vou deixar vocês aqui com essa troca de amor maravilhosa e vou fazer os meus figurinos Com licença Vocês sabem muito bem que nesse episódio a única pessoa que pode ser rainha da bateria tem porte Sou eu Ai, meu amor, você tem porte, sabe de quê? De tamborim Olha, eu vou arrancar o couro da tua cara pra fazer cuirca Parou? Raças, parem raças Que isso, gente? Velna, eu já escolhi o seu setor também Ai, mas por quê? Me conta, Ferdinando Não, eu já sei, seu setor é que você vai catando quando acaba o desfile Vai cair nas penas, entendeu? Pra você devolver pra suas amigas É você, minha amiga Olha só, você vai ser a rainha de bateria O quê? Viado Eu não acredito, Ferdinando, toca aqui Obrigada, obrigada pela confiança Com Fer de Musa, carnavalesco, a Acadêmicos do Mair vai ser consagrada campeã E cuenda, cuenda, nosso enredo, a lacração do universo Sabe o que vai ser a lacração? Quando a senhora está lá no buraco negro Gente Ai, o que eu havia? Tropecei aqui no seu inverso Eu só quero ver Quem que ele vai botar pra compor o samba? Salve a Embri, mestre Sanderson na avenida Da-vi-os-fiel Gente, eu não acredito Que ele botou um paulisto pra fazer o samba Ai, Jéssica, fica na miúda, hein? Já tô, né? Obrigado Que é o seguinte, São Paulo também tem samba, hein? Salve, salve A Dona Irã Barbosa Gente, essa música é maneira Faz carinho no cu, adoro Ai, que horror Olha só, Sanderson, como é que ela é invejosa Cara, sabe por que ela tá falando isso tudo? Porque eu vou ser rainha de bateria Merecido Não bateria na tua cara Garota Já, já, daqui Não chega perto, não, hein? Quem vem de baixo não me atinge Muito menos quem vem de bem baixo Dá licença Dá licença Educação O cara, Ferdinando, tá sendo muito escroto comigo mesmo, entendeu? Vou te falar Cara, Sanderson, ele não tem coração Ele me odeia, sabia? Não, não, não tem nada a saber Não, o Ferdinando é generoso Ele tá me dando a oportunidade Tá confiando no meu talento Inclusive, me pôs ali, ó Na parceria do maior nome Revelação da música popular brasileira do momento Gente, ó Cara, quem será essa revelação do momento? Já quero ver A grande revelação da música brasileira Gente, que revelação, garota Você não compõe nada Não compõe samba Caraca, chubiruba Eu mal cheguei Você já tá tirando onda com a minha cara? Tá Eu gostei do que você é sabendo, tá? Que eu acabei de ser indicado aqui Pro prêmio Nobel de Axé Universitário Pelas minhas composições, tá? Ah, pode ficar tirando onda Tira a onda aí com a minha cara Que eu transformo em música Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Gente, revela samba, né? Olha, vou te falar uma coisa, gente Se perde o Nando botou vocês Pra compor música Imagina quem que ele botou Pra fazer a alegoria, né? Bom dia, galera Bom dia Vocês não tem noção Das ideias que eu tô tendo pra alegoria Carro alegórico, tudo isso Fantasia, etc Gente, mas Erickson Você não consegue trocar uma lâmpada Sem queimar toda a fiação Bom dia pra você também, Jéssica Cara, eu duvido Vai ter curto-circuito Com certeza na Avenida, hein? Passou as queimadas Bom, vamos que não é só Vamos que vamos Mas vamos feliz, né? Vamos O pito de meu pai, meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei esse nó Já procurei no CGH Esse pito não é mais Nossa senhora Tocando num tom Cantando no outro Derrota mesmo, gente Mas o Ferginal não vai ver Tá? Eu sou vingativa E se eu não for rainha da bateria, meu amor Ninguém vai ser Tá? Porque eu sou igual Suzana Vieira, meu amor A gente é poderosa Mais poderosa que a gente sabe quem? Só Deus Cetor 1 Gente, vamos trabalhar? Vamos suar esses tanquinhos? Tira a camisa, vocês não estão com calor, não? Na verdade, eu tô achando que tá chegando uma friaca por aí É, eu vou até que ia levar E aí eu sou péssico com o negócio de frente fria Bate uma venta, já pego uma gripe rapidinho Tem que ter cuidado E chatos Sem graças Mas tá bom, vamos começar Mas pra ter noção do tamanho Da encrenca que eu tô me metendo Qual é a sua ideia, por exemplo? Você sabe que o último carro é aquele carro principal Que dá o grande finale Que dá o recado final pro público? O que você pensa nesse último carro? Eu vim de destaque, ué Como o rei só, o astro maior Imenso, impossível não ser visto Ah, então esse problema já tá resolvido, né? Tá por fora, meu amor Tá aqui no carnaval Vou estar com o percentual zero de gordura A barriga vai estar como? Negativa Ferdinando, você falou isso Me deu um negócio aqui As ideias pra mim Vem como relâmpago Eu imaginei você, no final Sendo dependurado De cabeça pra baixo Igual uma diva linda Assim, no fundo Cheio de purpurina Você fica me seduzindo, né? Seu louco Você é um louco, Rafael Parou de me seduzir, seu louco E você também Tá gostoso Bom, se é isso, tá resolvido, então Nós vai precisar, assim Pra erguer o Ferdinando Dois cabos de aço Ou um drone Aquele assim Militar, tá ligado? Ou dois carvalhão, né? Ele também O que foi? Mascando sua inveja Tereza, pelo amor de Deus, cara Me ajuda a ensaiar Me ajuda a sambar, por favor Eu tenho que arrasar na passarela Quer dizer, na avenida Primeiro, se eu fosse você Desistir de sambar E ser modelo Que tu é linda pra isso Mas pra sambar aqui, ó E não sei o que que você E minha comate tá encasquetada Com esse negócio de carnaval, gente Ih, menina Não sou só eu Sou comadre, não Tá todo mundo, ó Erickson, Sanderson Michael, geral Os homens daqui Já tão interessados no carnaval? Aqui, ó Vivem grudadinho Com o Ferdinando agora Eles tão juntados Com essa jabulone Essa jabulone Vai ver o que eu vou fazer com ela Não, peraí, Tênis Você tem que me ajudar Pelo amor de Deus Eu não vou te ajudar, não Mas ele vai ver Quantos pós faz uma canoa Eu vou vir com Com os caveira Aí Pra desfilar Começando Quem vai ver Bota os caveira Pra tocar aí Eu tenho que aprender A saudar, gente Me ajuda Será que eu vou arrasar? Ah, é muito ruim Cheio de neve Cheio de neve Cheio de neve Ó o carnaval, gente Chegou o carnaval Não caiu Gente, o que que tá acontecendo? Amor de Deus Que isso, Tereza? Pediu pra parar, parou Anobele Tudo bem? Você não disse Que tava muito cedo Pra entrar no clima de carnaval? Falei Falei mesmo Mas eu fiquei sabendo Que eu tava tendo Uma vacilação Pela minhas costas Então eu resolvi Botar o ceropo Porque nós na avenida Nós vamos tombar Beleza? Mas calma Também não precisa Tombar tão pesado assim Se ela tombar É balo sísmico sinistro Capaz de abrir uma cratera Até o núcleo da terra Calma, amor Respira Ah, Tê Tê Tô tão feliz Que você veio pro carnaval Agora sim Ele tá completo Eu ouvi Jéssica Para a rainha de bateria Eu ouvi que agora Vai ter lupa Na arquibancada Pra gente ver a rainha de bateria De um metro e meio Bom, é Se só te falar uma coisa No dia que você tiver Coxa, bunda Tá? E samba no pé Você fala comigo Cês não precisam brigar Porque na Unido do Serau Tem vaga pra geral Ô, minha comad Aí eu vou ter que pedir Desculpa pra você Porque eu já fechei Com o Ferdinando Cê sabe que minha palavra É honra, né? E agora eu vou indo Porque eu tenho que Continuar meu serviço Com mais eu te perdoo Porque tu é meu fechamento Tu é maneiro E tu tem palavra Eu fecho com tu também Por isso eu te perdoo Valeu, minha comad É guerra, né? Cuidado com a sua bibi Aqui do Meir, tá? É guerra que tu quer, Ferdinando É guerra que tu vai ver Vambora, Tcheca Oi? Ah, Terezinha Desculpa, cara Mas não vai dar pra ir, não Como assim que você não vai? Amor, ele acabou De me dar uma oportunidade Entender a coisa da minha vida Eu vou ficar famosa Eu sou rainha de bateria Eu não posso ir Eu te dê casa Eu te dê ração Eu te dê roupa lavada E tu não vai Você pagou com traição Ai, quem sempre lhe deu amor Vem, Velna Você nasceu pra brilhar, amor Vem Eu sei, amor Seu? Não Ai, vamos logo aqui Interessa, Terezinha Vamos logo Tu quer saber Quem vai dar a catecada Na boteca de Terezão Dia noite, né? O som me dá tudo em cima Mas eu sou uma só Não, tarada Não é nada disso O que interessa Sou eu Jess Cat Musa da escola Trent Hopkins Musa Esse papai e mamãe Cara, eu falo sério Agora tu vê, né? Mas que aquele irmão grande, né? Aquele irmão Aquele irmão Aquele rapaz bem afeiçoado, né? Gota de arroz e feijão É a Jéssica Mas é o arroz e feijão apimentado Quer saber? Vai rodar essa baiana em outra esquina, meu amor Que na escola de Terezão Você não vai entrar como raia de bateria, não Entra de qualquer coisa Com a rainha, não Tá me entendendo? E eu vou botar os caveiros aqui Na cabeça Que é a minha bateria Eu, eu gosto de raia de bateria Ah Ah Caramba Só tem traíra nessa parada, sabia? Não, mas eu vou me vingar Eu vou E não vou atrasar a minha vingança Só porque é horário de verão, não Meu bem Eu vou vingar E vou registrar tudo Porque eu registro Logo, existe Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Mas chora, chora Aumentou 5 milímetros a medida aqui, hein? Ah, Ferdinando, para, cara Deixa de ser ridículo Ridículo é essa gordurinha Que se acumulou aí Debaixo do umbigo Que isso, gente Tá, tudo bem Acabei comendo, acho Uma barra de chocolate ontem Mas tudo bem, né? Sabia Ferdinando, cara Eu tô de TPM Eu sou uma mulher Você tem que me respeitar Se continuar assim, meu amor Vai desfilar de burca Não, não Não brinque comigo com isso Eu tô indo malhar Ferdinando, calma Já vou botar 100 milímetros Vai, corre atrás de prejuízo Ferdinando Você me chamou aqui Nessa urgência O que houve? Cadê os esboços? Os desenhos? Das alegorias? Você pede isso 24 horas antes da entrega É uma coisa de louco Você tá surtado Que mundo que você vive, cara Eu vivo num mundo muito louco Muito louco Babaca Fica roubando o bordão dos amigos Cara O que é isso, mano? O que é que você tá fazendo com ele? Bichinho chega a tá chorando Comigo agora é assim É tratamento de choque Coitado Ô, Ferdinando Você precisa pegar leve com nós Pegar leve? É Já viu com quem eu tô em guerra? Com aquele peso pesado, Terezinha, tá? É Acontece que não é bom pra ninguém Trabalhar sob pressão, né? Com certeza É verdade Sobrecorrer o coração E dá até... Rugas É E o Ferdinando Uma coisa que você não vai querer Até é ruga, não é não? Labuta Zá Ah Credo, mano Botaram um freezer No coração do cara, mano Caraca Vamos fazer o seguinte Vamos passar a nossa música Que a gente compôs pra ele, né? Porque aí de repente Ele pode ficar feliz Vamos mostrar pro Erikson aqui Eu que fiz a melodia Ele fez a lenta Toma Bumbum bate bumbum contra o bumbum A nossa escola cheia de pluralidade Bumbum bate bumbum contra o bumbum O Ferdinando é o rei da pluralidade Foi boa? Foi boa Ó, cara, tô todo arrependido aqui, ó, cara Cara Esse sangue eu sou um poeta, mano E emociona a minha vida Você sabe quando eu me emociono? Eu fico mais relaxado, todo mundo Aí eu peidei Se uma bolinha de cocô tá preso aqui até agora Que nojo, mano Pelo amor de Deus, ó Tô muito lisonjeado, tá ligado? Mas não é vocês que eu tenho que agradar, não É o Ferdinando, mano E nós temos que ensaiar muito Que ainda não tá bom, não, a métrica Eu saio melhor Vai ficar melhor Tô chocada que você tá aqui É você mesmo Meu Deus, maravilhosa Tudo ótimo Gente, olha quem tá aqui Minha galera, o Jô Cara, a gente é amiga muito, tem Cara, a gente é muito best Gente, hashtag Firei Pronto Chegou Parou de palhaçada Pode treinar tarde com a garota Ela vem aqui pra dar uma mexida nessa bunda dela Gente, então perfeito, Vivi Eu super entendo de sarrar a bunda no chão Jura? Aham Ô, Jéssica, fica quietinha Que é que você seja só o novizjuvante Tá? Isso é só isso Você vai ver que é mexer a bunda no chão Vambora, mostra pra ela O que você vai dar no chão Ai, Vivi? Ai, eu preciso que eu sou discípula Já aprendi e estudo Me conta Pode Conta o quê? Eu? Eu sossego Fica na sua quietinha Que eu vou falar pra hoje A questão inteira O que é que Vivi vai fazer aqui Que é que vai tombar Gera, que é que vai tombar Acabar com tudo, meu amor Acabar com tudo Bora, meu rainha Bora Que é quietinha Vamos, rainha Ela Ah, meu Deus Tem só que fazer dieta Pra chegar no meu corpo Mas tá bom Gente, contar uma novidade pra vocês Cara, eu tô com um feeling Assim, não sei Algo me diz Que Viviana Araújo Vai botar pilha Pra eu ser rainha de bateria Gira, Sabrina Tudo bem? Francamente, Dona Jô Perdiando que se perdeu Virou um tirano Parece que estão Minhas cravas do Meia Tá horrível isso Não, ele está tirando Meu couro Daqui a pouco eu vou criar O bloco Me ressuscita Porque eu tô morta É uma coisa horrorosa Parece uma quarta-feira De cinzas constantes Eu preciso de uma folga Entendeu? Que folga, meu filho A gente tem que fazer uma greve Porque o Ferdinando Não tem direito De tratar a gente assim Vamos nos organizar E vamos fazer uma greve Gostei Gostou? Gostei Bora lá Vamos fazer a greve A greve, não é não A greve A gente trabalhou A gente vai A gente vai Peraí, mano Tive uma ideia agora Tipo assim Tá, mano Escravos do samba Samba vai pra caramba Tira, põe Deixa o Ferdinando ficar Sem samba Sem enredo E sem mina pra pegar Sem mina pra pegar, Maicão Você acha que o Ferdinando Vai querer catar uma mina No carnaval, mano? Se liga Nem fora do carnaval É, então, mano Pelo amor de Deus Tava pensando em alguma coisa assim Com o Meyer Tá ligado? Tipo Escravos do Meyer E aí, o que que rima assim com o Meyer? O Zéer? Zéer? Que porra de Zéer? Vocês ainda estão trabalhando aí? Gente, na boa, cara Eu vou falar uma parada pra vocês Desistam, entendeu? Vocês não vão conseguir satisfazer o Ferdinando Ele tá impossível E o Ferdinando falou Que nós temos que entregar o samba ainda hoje Não, ele tá muito carrasco Será meu carrasco? Bota carrasco nisso, cara Que que é isso, gente? Carnaval é alegria Mas virou o que? A escola de samba da ditadura Ah, que que é? Ih, posso saber que o bafafá é esse? Pode saber que você é um golpista? Você tá um tirano Vocês perderam a noção de perigo? Ah, dona Zó, cadê os figurinos? Não fiz, nem vou fazer, amor Ah, que que é isso? Um motocinho? Ô, Ferdinando, olha só Se você continuar assim Você vai perder a sua musa também, tá? Amor, a minha musa sou eu, tá? Você tá pensando que carnaval é oba-oba? Claro, carnaval é oba-oba, sim Se tem uma coisa que carnaval é oba-oba É o quê? É o oba-oba É o cheiro aqui, um oba-oba É dar um perdido em minha namorada Isso que é carnaval É o seguinte, Ferdinando Se você não tratar nós bem Não vai ter mais carnaval Vai ter carnaval, sim E vai ser nota 10 em todos os quesitos, tá? E que entre por essa porta Quem ousar me parar Cheguei Cheguei chegando Pra gente falar Tá vendo aí? Vim pra contar pra vocês Que o nido do Será esse ano vai vir como? Aqui, ó Caraca, gente É Viviane Araújo É Viviane Araújo Tô acreditando, cara Quantos anos que a gente... Tá imaginindo É Caraca, tá Focadinha Tá lá Dá um beijo aqui Olha, seja muito bem-vindo A minha atenção, querida Obrigada Eu tô chocado Eu tô chocado que Viviane Araújo É amiga da Vavazona Ah Fala pra ele, Vivi Fala pra ele Terezinha Parceira dos tempos de Birita Farra e Perdido no Morro do Serau Né não, Terezinha? Opa Pelo amor de Deus, mano Sai fora Viviane, tudo bom? Tudo bem Com todo respeito, muito prazer Prazer Meu nome é Sanderson Faço as correrias aí de motoboy, tá ligado? Se precisar de alguma coisa É só bater um fio Trocar uma ideia comigo Bate aí que nós competimos Ô, Chabô, chega, vai Eu, hein Palhaçada Prazer, prazer, Viviane Tudo bem? Prazer, tudo bom? Será que eu te amo de Vivi? Tudo bem, eu te amo de Vivi É, tô tudo resolvendo Eu sou o Michael Eu sou cantor, compositor, instrumentista, bailarina E principalmente etc Ô, já deu, já falou Rala, sai voado Vivi, com licença, muito prazer É Erickson Oi, Erickson Sou Erickson mesmo Você pode me chamar do que você achar melhor Você olhou pra mim e quer falar Ai, da caceta Ai, daqui Gente, vocês já conheceram Viviane Araújo Cara, a gente é muito amiga Só desde que nasceu Nasceu lá na barriga Cara, a gente é best friend Saca Fiquem quietinha Caça a sua boca Vem aqui pra avisar pra vocês Que esse ano Como eu falei Unido do Senhor Vai vir como? Aqui E convidei ela Viviane Araújo Pra vir como Nossa Rainha de Bateria Cara, eu não tô acreditando Nessa rasteira Rasteira em mim, né Sua monstra sinistra Eu sabia que você era baixa Mas eu sabia que você conseguia ser mais baixa que Jéssica Ai, gente, para na boa Com Viviane Araújo de Rainha de Bateria Eu não tenho nem como eu competir Quer dizer, mexeram comigo, meu amor Eu jogo pesado E aí, bota pesado nisso, né? Olha só Eu quero aproveitar Deixar bem claro, tá, mãe? Que quem quiser vir desfilar na Unido do Serói Que vai vir aqui Pode vir Pode vir, gente Pode vir Pode vir É... 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 Vem, vem, vem É... Eu vou Eu vou Eu vou E Jéssica também Isso aqui é minha comadre Isso aqui é minha comadre Meu fechamento Isso aqui é minha comadre Infelizmente O Ferdinando não deu opção pra nós E deu tilt geral Nunca imaginei que um dia eu, entre aspas, virar casaca É... Ah! Ah! Sem equipe não tem carnaval Seus hipócritas Meu esplendor tombou Minhas penas de fazão molharam Ah! Chora! 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 Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me espagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Louco, louco Louco Meu barracão caiu Dá licença Ah! Quer terminar de destruir o meu carnaval, é isso? Que isso, Bi? Eu vi que você ficou chateada, triste Eu só quero ajudar Ah, ajudar Quem precisa de ajuda é você, né, linda? Por quê? Pra ser amiga daquela louca Terezinha, a gente é amiga desde criancinha É, a gente curtia junto, assim, ó Desde que era pequenininha Ah, e no caso ela nunca parou de crescer, né? Olha, eu já vi que com você não tem papo, né? É Ferdi, licença Combinaram aqui uma aula de sapateado em conjunto, é? Pra pisar mais ainda no meu ego rebaixado? Nada disso, Ferdinando Inclusive eu vim aqui te dar uma mãozinha Porque eu tô com uma ideia ótima Vivi, o que você acha de você me substituir como rainha de bateria? Mas eu sou já a rainha de bateria da escola da Terezinha Mas não vai ser mais Por que não? Porque eu que você, entendeu? Como você? Eu sou amiga da Terezinha desde a primeira temporada Quando eu nem falava português, entendeu? E eu preciso desse espaço, dessa fama aí, entendeu? Entendi, agora boa ação de véu, né? Eu te vejo, olha só Você tem duas opções, minha querida Ou você aceita Ou você vai arranjar uma confusão comigo Ah, meu amor, então a gente vai arrumar uma confusão, sim É, vamos arrumar um problema agora, sabe por quê? Porque Terezinha me ensinou a nunca fugir de um barraco Que isso, raça! Raça! Parou Desacuenda Não vai fazer a Lili carabina, viado Fica tranquilinha É, o feijão não tá certo, entendeu? Não vou baixar meu nível, não Hum, feijosa Se a inveja matasse, meu amor, tu fala, vai morta e enterrada Ah, é? Eu tenho uma ideia muito melhor, entendeu? É de igual pra igual Ah, ó Vou te desafiar Vamos ver quem vai sambar aqui melhor Quem ganhar, leva o cargo Fechado Que audácia Vai lá, que vença melhor Solta o seu beijão Explora o coração É tanta emoção Que marcar a alegria É a moçada A minha paixão Eu não sei o que é a tia Amor Explora o coração É tanta emoção Que marcar a alegria É a moçada É a moçada A minha paixão Eu não sei o que é a tia Amor É orgulho O que você ganha Eu não sei o que é a tia Que marcar essa história É igual E voar O aroma de café De 50 anos Doida Adejado Brbas É bastante grande Arte Toda Eu não sei o que é Atenção, a gente vai entender as galéias A gente vai ver, a gente vai ver A gente vai ver, a gente vai ver